Dessa vez é um acidente envolvendo quatro veículos. Também foi registrado hoje pela manhã, só que dessa vez num trecho da rodovia BR-316 no município de Atalaia. E de acordo com as informações do corpo de bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado. Veja os detalhes nessa matéria do nosso repórter importado Leandro Santiago. Deixa eu ver. O acidente foi por volta das sete horas da manhã no trecho da BR-316 no perímetro urbano de Atalaia, no sentido interior. Um dos carros, essa caminhonete branca que você está vendo aqui agora, acabou ficando com a lateral esquerda completamente destruída. Mas outros três veículos se envolveram nessa colisão. Nós recebemos imagens pelo Pajuzab mostrando o estado dos veículos. Os dois deles acabaram indo parar numa plantação de eucaliptos que fica às margens da rodovia. Um dos carros chegou a capotar. Os feridos foram levados para o HGE. Lembrando que na hora do acidente chovia aqui na BR-316. Então a gente pede mais uma vez para você, condutor, por favor, cuidado nessa época do ano. Período de quadra chuvosa, sempre mais perigoso, trecho escorregadio, pista única. Então não tenha pressa de chegar ao seu destino. De Atalaia, Leandro Santiago.